Tu tens notícias que já nem é de hora à hora, já é de meia em meia hora e todos querem dar primeiro, às vezes nada, não é? Então às vezes vezes um direct, mas ele não disse nada, e isto espremidinho, espremidinho, não disse nada, porque o que querem é ter o exclusivo, fomos o primeiro, não é? Mas fomos o primeiro a dizer o quê? Não deste informação nenhuma, ok? Chegaste lá primeiro, mas eu acho que a necessidade é essa, é o chegar, e o digital é isso, não é? É o, demos primeiro, não interessa se está realmente, claro que há digital, ótimo, não estou a dizer isto, e consuma imenso, como é óbvio, mas é essa pressão de dar primeiro, e depois logo se vê se está bem ou não está bem, e depois o estar sempre a repetir, sempre, 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 na televisão, as notícias que vemos à uma da tarde, são iguais as que vemos às duas, às três, às quatro, às quatro e meia, não é? Porque não acontece assim tanta coisa no país, para estarmos a dar de meia em meia hora, com um direct, só porque tem de haver um direct, porque o outro deu um direct, e depois, naturalmente, perde-se qualidade, porque não, eu acho que não há tempo para, eu acho que, realmente, como nós estamos, e se calhar tem a ver com o digital, estamos super acelerados, super, assim uma, eu dou, há pouco estamos a falar de livros, livros, e eu leio livros técnicos, muitos, de escrita, disto, daquilo, e sinto que só consigo ler outro tipo de livros, muito mais nas férias, porque é quando o cérebro, porque de resto, é, uou, e portanto, eu não posso criticar a minha filha, não, mas o meu filho, porque eu sou muito a receber informação de dez sítios diferentes, e porque é o plin de qualquer coisa, de uma notificação, disto, daquilo, e distração, e, portanto, porque também vamos crucificá-los, se nós também somos, somos, um bocadinho, claro que nós temos a consciência de, Mónica, estás aqui, já há não sei quantas horas a ver, não sei o quê, desligo, eles não têm, não é, ainda não têm esse filtro de perceberem que, tenho coisas mais interessantes para fazer, vou agora alargar o telemóvel, não é, nós conseguimos ter essa, essa consciência, nós pais estamos lá para sermos o despertador, de vá, chega, estás aí há imenso tempo a não ver nada, a não consumir nada de jeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.